Tapazol, a medicação mais utilizada no mundo para o tratamento de hipertireoidismo. Como é que ela atua, quais são os efeitos colaterais, vou comentar também a respeito de gestação, amamentação, tudo o que você precisa saber sobre o tapazol. Eu sou endocrinogista, nesse vídeo vou compartilhar um pouco do conhecimento dessa substância que eu tenho bastante familiaridade e experiência por lidar muito com a tireoide e pacientes que estão em hipertireoidismo, que tem essa comorbidade. Bom, vamos lá. Primeiro, vou fazer uma meta para esse vídeo aqui de 200 likes, então me ajuda nessa. Existem muitos pacientes que possuem hipertireoidismo no Brasil e até mesmo no mundo, tem muitos portugueses que também assistem o canal e precisam dessa informação. O tapazol, ele inibe a síntese, a formação dos hormônios tireoidianos. Os hormônios tireoidianos, eles são formados pela tireoide e são estocados. Nesses hormônios estocados, pré-formados, que estão prontos para serem liberados, o tapazol não atua. Por que eu estou falando isso? Por que o seu efeito não vai ser imediato, vai ser o decorrer dos dias, dos hormônios futuros que serão formados. Então, por isso que quando o médico acaba solicitando o exame, ele solicita o exame para os dias posteriores e não no exato momento por conta desse mecanismo. Então, ele demora alguns dias até fazer o seu efeito pleno, até o paciente ter a remissão dos sintomas do hipertireoidismo. Quais são eles? Palpitação, coração acelerado, o emagrecimento, o paciente fica com aquela sudorese, intolerância ao calor, muita irritabilidade. Esses sintomas vão demorar algum tempo até que eles sejam controlados. Então, tem que ter um pouco de paciência no tratamento do hipertireoidismo, porque na maioria das vezes o hipertireoidismo é uma doença autoimune e o tapazol, ele também tem esse mecanismo de atuar reduzindo essa autoimunidade. Como ele faz isso? Até o momento, ninguém sabe qual é o mecanismo exato de ação do tapazol, mas ele tem a função, sim, de reduzir e modular esse sistema autoimune. Em relação aos efeitos colaterais, o tapazol, ele é uma medicação metabolizada pelo fígado e excretada pelos rins. Então, ele pode ocasionar um aumento de transaminases. O que seria essas transaminases? Enzimas hepáticas, que são a TGO e TGP. Ele também pode causar, que é uma complicação grave, a chamada agronocitose. O que é esse nome estranho? É a redução das células de defesa, dos glóbulos brancos. Então, se você tiver iniciado o uso de tapazol e apresentar febre, indisposição, dores no corpo, dor de garganta, é muito importante que você procure ajuda médica, porque pode ser essa complicação. Sempre tem que ser feito esse diagnóstico diferencial. Só por essa dica, já valeu que você se inscreva no canal. Bom, vamos lá. Também tem como efeitos colaterais os sintomas do hipotireoidismo, porque pode bloquear demasiadamente a tireoide, pode bloquear a tireoide em excesso. Isso faz que você tenha os sintomas do hipotireoidismo. Queda de cabelo, indisposição, cansaço, uma retenção de líquidos. Os sintomas do hipotireoidismo. Qual que é a sua relação com a gestação? Preste muita atenção nesse momento. Se você está planejando, está tentando engravidar ou está no primeiro trimestre de gestação, muitas vezes o médico pode optar por trocar essa medicação pelo propil-Turacil. Existem algumas evidências científicas que recomendam que, neste período, o propil-Turacil seria mais seguro. Então, sempre se lembre disso. Se você está tentando engravidar, já comente, já fale com o seu médico nessa possibilidade, porque ele vai poder, através dos seus exames, decidir qual medicação que tem o melhor risco-benefício. Em relação à amamentação, o tapazol não pode ser utilizado, porque ele é excretado também no leite materno e pode causar problemas para o bebê. O tapazol é em forma de comprimido. Pela sua posologia dele, se vai ser uma, duas ou três vezes por dia. E a dose, isso é muito individual de cada paciente. Vai ser o seu médico baseado nos seus sintomas no quadro clínico, também nos exames laboratoriais, que ele vai conseguir ter melhor decisão. Ele tem que ser conservado entre 15 e 30 graus, protegido da luz. Se você gostou desse vídeo ou tem mais alguma outra dúvida, coloca aqui nos comentários. Não se esquece de compartilhar com quem tem o hipertireoidismo ou com quem gosta de saber mais sobre a tireoide, medicina e minha especialidade, a endocrinologia.